Olá amores do YouTube, tudo bem com vocês? Está procurando uma receitinha de chocolate quente fácil e rápido? Então você acabou de achar essa receita É simplesmente deliciosa e super rápida e fácil de fazer Vamos aos ingredientes dessa delícia Olha só como é super rápido e fácil esse chocolate quente Porque está fazendo aquele frio gostoso e esse chocolate vem bem a calhar Além de ser fácil e saboroso Aqui em uma panela nós vamos colocar duas caixas de creme de leite Eu estou usando creme de leite de 200 gramas, tá bom? Você pode usar a marca de sua preferência Vamos colocar aqui 5 colheres de sopa de Nescau ou um achocolatado de sua preferência Você pode também usar o cacau em pó 50% Então a gente vai colocar toda a quantidade E aqui a gente vai colocar 5 colheres de sopa de leite condensado Colocou todos os ingredientes, é só misturar muito bem E nós vamos levar essa mistura aqui ao fogo, vamos lá? Aqui com o fogo ligado, fogo ligado médio É só ficar mexendo por mais ou menos uns 5 a 7 minutinhos Vai depender da chama do seu fogão Assim que chegar ao ponto eu volto para mostrar para vocês É super rápido de fazer e fica super cremoso Muito fácil, não é? Colocou todos os ingredientes em uma panela É só levar ao fogo por alguns minutinhos e já está pronto o seu chocolate quente Depois do nosso chocolate já pronto Eu vou colocar em um recipiente, mas você pode servir aqui mesmo na panela Olha só que cremosidade que fica Maravilhosa essa receita Façam porque vocês vão se surpreender E olha só a nossa receitinha de chocolate quente finalizada Olha a cremosidade dessa delícia Faça ainda hoje porque essa receita vai te surpreender E você que está aí na sua região, naquele friozinho Faça também uma pipoquinha Vou deixar o link aqui na descrição Para você fazer essa delícia ainda hoje Fácil, não é? Tenho certeza que você já se animou para fazer essa receita Faz aquela pipoquinha quentinha Sirva com esse chocolate quente que será sucesso aí na sua casa E se você já gostou desse vídeo Já enche ele de like Compartilhe em suas redes sociais Um grande beijo para vocês Fiquem com Deus E até a próxima receita